Bebi por tuas mãos De não poder viver longe de ti Essa noite que à noite me procura És a sombra da casa onde nasci Bebi por tuas mãos esta loucura De não poder viver longe de ti Deixa ficar comigo à madrugada Para que a luz do sol me não constranja Numa taça de sombra estilhaçada Deita-se uma de lua e de laranja Deixa ficar comigo à madrugada Para que a luz do sol me não constranja Só os frutos do céu que não existe Só os frutos da terra que me deste Vão de fazer-te ausência menos triste Tornar-me a solidão Menos agraste Vou recolher à casa onde nasci Por teus dedos de sombra e de ficada Nunca mais, nunca mais longe de ti Se comigo ficar A madrugada Nunca mais, nunca mais longe de ti Se comigo ficar Se comigo ficar A madrugada Nunca mais, nunca mais Amém.